Muito feliz mesmo. Obrigado mesmo. Primeiro, eu queria agradecer. Tom Moore, amazing speech. Thank you for sharing. Júlio, Flávio, muito obrigado. Obrigado pelo convite à equipe por esse carinho. Ao mundo físico, quem está aqui sentado, quem está aos mais de 40 mil assistindo. Isso é o que é o mundo dessa inovação. Eu vou falar um pouquinho dessa nova era que a gente está revendo agora. Essa nova era que provavelmente serão novas fronteiras. Vou compartilhar um pouco do que eu tenho aprendido, estudado, compartilhado também. Nos lugares que eu tenho o prazer de lecionar e também de aprender. Enfim, acho que a função do professor, a principal, é aprender mais do que ensinar. Aqui é o prédio que eu estudei agora em julho, no MIT, em Boston. Todos os anos eu tento ir para lá para pesquisar. Ele tem o formato de uma folha de papel amassada para lembrar a todos os pesquisadores que no século XXI, nenhuma ideia deve ser jogada fora. Que sempre que houver uma dúvida, haverá ciência para nos levar a um caminho de mais prosperidade. Que hoje a gente vive uma transição tão grande que você precisa dos desobedientes. E o MIT está pagando 250 mil dólares para aqueles que forem desobedientes dentro da ética. Porque o caminho do avanço científico, social, da inovação, vai passar por uma desobediência de desafiar o status quo. E também como convidado pelo MediaX de Stanford, onde eu tive o prazer de lecionar algumas aulas e também acompanhar um grupo de empresários. E nessa escola, criado há 126 anos atrás, quando um casal perdeu o seu único filho por uma doença que hoje é muito simples de se curar. Mas há 126 anos, infelizmente, eles perderam o seu único filho e resolveram deixar um legado para a escola do futuro. E aí o que aconteceu? Nesse momento, o futuro já chegou. Ele só está mal distribuído. E quando nós unimos o Nano, o Bill, o Digital Green e o Neurotech, a gente cria um novo mundo. Um mundo onde está tudo acontecendo de uma forma muito acelerada. E eu e mais três professores pegamos o trabalho da Universidade Real de Londres e traduzimos essa mandala, que depois vai estar disponível para vocês. Essa mandala tem mais de 260 inovações que vão mudar completamente a forma que nós vamos se relacionar, trabalhar, viver, enfim, fazer uma nova humanidade. Só que sempre que existe algo novo nessa nova era, você tem alguns problemas. Porque a maioria das palavras que nós utilizamos hoje são palavras que muitas vezes foram criadas ou ganharam força entre a Revolução Francesa e a Revolução Industrial, a Primeira Revolução Industrial. E hoje o que nós estamos vivendo é uma revolução dos fazedores, de pessoas que estão, enfim, criando coisas novas e criando uma nova realidade. E quando se fala do futuro do transporte, do futuro da conexão, na maioria das vezes nós erramos. Eu peguei algumas ilustrações que estão disponíveis, mas esse futuro chegou, como eu vou mostrar para vocês. Só que antes de chegar a gente tem que discutir qual é esse novo mundo. A democracia, que eu acho que é o processo mais importante hoje que o mundo pode discutir, se tiver algo melhor, mas por enquanto é o que nós temos. Infelizmente, ela está sofrendo muito com essa área digital, porque quando começa a segunda democracia contemporânea, nos Estados Unidos, há mais ou menos 253 anos atrás, nós, os seres humanos, votavam em pessoas que pensavam como eles, como nós, durante a vida toda. E aí cabia a esquerda, a direita, a aristocracia, o centro. E agora as pessoas mudam de opinião a cada onda de Twitter, a cada onda de Facebook, isso faz parte de uma sociedade mais líquida e fluida. E o Brasil está numa grande bifurcação, eu sou um tecno-otimista, mas eu acho que a gente tem que fazer como o retrato de Dorian Gray e olhar no espelho para entender os nossos erros e avançar. Isso não é ser pessimista, mas a gente tem que olhar realmente o que está acontecendo. E aí aqui pego dois países que são vizinhos, co-irmãos, só que cada um resolveu um caminho nessa nova era. Aqui a Ucrânia, que não se entrou para o século XXI, que não criou formas de trabalhar de uma forma diferente, de inovar, de trabalhar. E desde que caiu a cortina soviética, vive numa grande convulsão. E a Estônia, que resolveu digitalizar o seu negócio, que resolveu mudar a forma como trabalha. E hoje ela cresce, enfim, é o primeiro país digital chamado país startup. E hoje ela cresce em índices maiores do que até, às vezes, anualmente, do que a economia chinesa. É claro, são tamanhos diferentes, mas isso é a prova do que a gente pode fazer uma democracia digital. E a inovação, que tanto a gente fala, é uma palavra nova até, lá do século XVIII, mas ela nunca foi solitária, como a gente imaginava com o professor Pardal no seu laboratório. Aqui vocês estão vendo uma empresa e a linha de inovação da Corning. Quem foi Corning? Ele foi o amigo de Thomas Edison, que foi convidado, junto com mais dez pesquisadores, cientistas, para criar a lâmpada. E ele era o responsável para criar o involóculo da lâmpada. E aí ele criou aquele involóculo, ele criou uma empresa que existe até hoje. Só que ali, para o ano 2012, mais ou menos, aconteceu de que vieram os chineses e despencou o preço desse commodity. E o que ele fez? Se uniu ao seu principal concorrente da primeira revolução industrial, os alemães, e criou um vidro chamado Gorilla, que ele é inquebrável, tecnicamente. E aí o que aconteceu? Ele mudou a formato do nosso capitalismo. Em vez de gerar demanda, ele está gerando valores e propósito. Porque aí, e as ações cresceram, os capiais de negócios. E aí vem o exército americano e está com muita dificuldade de atrair jovens para serem os seus próximos comandantes no futuro. E aí faz uma intersecção com os jogos, com o PlayStation, com uma empresa de jogos. E se você começar a jogar esse jogo e tiver boas habilidades, eles te convidam para participar de uma academia para que você possa ser selecionado a talvez ser um general cinco estrelas. Quem diria até que o exército americano faria isso para trazer os seus talentos milênios. E aí é interessante ver que alguns falam, o carro está saindo da moda, ele vai sair. Não, nunca se falou tanto de carro no mundo, nunca se jogou tanto carro. Aqui, essa marca de relógios suíços está pagando uma fortuna. É o projeto mais caro de publicidade de 2017 para ser só o cronômetro dessa corrida que é o jogo mais jogado no mundo do videogame. Mas por que eu disse tudo isso, meus amigos? Porque a gente está numa transição como nunca visto. Aonde aqui vocês estão vendo a primeira humanoide, a Sofia, que é a primeira humanoide a ter uma cidadania de um país. E como a deusa da casualidade, da ironia, usa casualidades fantásticas, ela tem a sua cidadania de um país que é a Arábia Saudita, que tecnicamente ela deveria estar com o véu. Mas por que ela ganhou a cidadania? Porque ela foi apresentar recentemente o seu centro de inovação da Arábia Saudita que abre nos próximos anos e pretende mudar completamente a economia baseada no petróleo pela economia baseada no conhecimento. Que eles pretendem fazer o vale do silício deles, que eu acho isso já um equívoco, porque o vale do silício é único para criar um lugar onde tem uma diferença na economia que sempre dependeu do petróleo. E aí, meus amigos, como foi muito bendito pelo humor aqui, nós agora, esse mundo VUCA, que pode ser uma tradução muito literal desse mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo, na verdade, o que está mais em voga é que a gente vai ter que equilibrar lucro com propósito. Vai ter que equilibrar motivação com aquela vontade também de fazer um mundo diferente. E aí, o Flávio já me disse que ele vai, no próximo encontro, içar vocês a 10 metros de altura, como o Circo de Soleil está fazendo. E nesse evento, eles são içados para discutir como essa quebra, como nunca vista no mundo, ou como numa frase do organizador do Fórum Econômico Mundial, sempre nos últimos 40 anos a gente tinha um problema para discutir. Hoje, nós podemos escolher 50 e vai ter grandes problemas. E muitos de nós acreditamos que a inovação é o grande caminho, mesmo que ela seja uma inovação que, às vezes, ela é mal utilizada em várias partes do mundo. Vou ficar aqui só com o Brasil, aonde, por exemplo, eu fui perguntar, no Cabo Canaveral, se aquele pillow, agora eu esqueci o nome, o travesseiro, se o travesseiro era da NASA. E disseram, não, a gente nunca fez um travesseiro. E aqui no Brasil tem o travesseiro da NASA, super inovador. Compre o travesseiro mais inovador do mundo. Então, a gente usa de uma forma equivocada a palavra inovadora, mas o que eu quero dizer é que a inovação está onde? Quando um economista americano, Joseph Schuppenthal, em 1942, num livro chamado Capitalismo, Socialismo e Democracia, cunha o termo destruição criativa. E diz assim, se você não estiver pronto para destruir criativamente o que você faz hoje, alguém fará isso por você. Só que ele acreditava que a curva de sino de inovação, em azul, que depois se torna cinza, era de 100 anos. Depois de 50 anos, e agora nós acreditamos que nessa era VUCA, é de um ano, em barbatana de tubarão. Qualquer ideia que você tiver nesses dois dias de evento fantástico, que você não colocar daqui um ano para funcionar, alguém fará isso. Porque num conceito chamado de invenção simultânea, em média, 430 pessoas têm a mesma ideia. Só que apenas três colocam essa ideia, transformam ideias em inovação. O brasileiro é muito criativo, mas pouco inovador, por uma série de motivos que a gente pode debater depois. Mas por que agora é importante ter inovação? Bem-vindo ao que nós chamamos da quarta revolução industrial, da transformação digital que vai mudar tudo. E antes de falar da nossa indústria, eu queria falar de algumas coisas que vão mudar no mundo. Acreditem no que eu vou falar para vocês, vai ser dolorido, mas vai acontecer. O conceito de Estado-nação, o conceito de países, já já não vai fazer tanto sentido. Se tinham duas coisas que os Estados tinham exclusividade, já estão com os dias contados. Um eram os exércitos, que é só a gente olhar para o Rio de Janeiro, ou para o PCC aqui em São Paulo, dá para ver que exército já não é uma exclusividade só do Estado-nação. E agora as moedas que vão vir através do blockchain, que vai mudar completamente tudo. E eu vou dar aqui só alguns exemplos de como a gente vai precisar disso. Hoje, uma entre cada três crianças de cinco anos não tem nenhum tipo de registro no mundo. ou seja, essa criança não participa de vacinação, essa criança não participa de nenhum tipo, enfim, está à mercê dos traficantes de órgãos, de crianças, de pessoas. Hoje, dois bilhões de pessoas não têm acesso a nenhum tipo de bancarização, então não vai usar nada do que a gente está criando e discutindo. E um dos caminhos é usar plataformas de blockchains e moedas diferentes. E mais do que isso, para vocês terem uma ideia, vamos tentar a humanidade a reduzir drasticamente a corrupção. Um exemplo bem claro, a Cruz Vermelha recebeu dinheiro para construir 60 mil casas depois do terremoto no Haiti. Construiu apenas 1%, menos de 1%. E aí foi, por que vocês não fizeram? Ah, porque desviou o dinheiro, agora, quando se tem plataformas como essa, não tem como você ter mais esse desvio de dinheiro. Vão ter outras formas, eles vão criar, mas vai reduzir radicalmente. E aí, só para trazer um pouco mais para esse novo lado, quero trazer aqui um pouco do que já está acontecendo. Lá, próximo de Nova York, criaram processos vizinhos, se conectaram pela internet, voltaram àquele conceito de criar comunidades de bairro, e falaram, vamos comprar placas de captação solar e produzir energia nos nossos telhados. Vamos compartilhar aqui na nossa região. E o que sobrar, a gente vende para os vizinhos. A gente vende para Botsuana, a gente criptografa e manda para outro lugar. E criaram uma moeda chamada SolarCoin. Estão usando isso, por exemplo, no site do Alibaba. Aí os produtores de energia fizeram o quê? Falaram, você não pode produzir a sua energia. E aí o que aconteceu? Entraram na Suprema Corte, e a Suprema Corte disse o quê? Se o capitalismo significa alguma coisa, significa que você pode produzir e vender a sua energia. E só para vocês terem uma ideia da complexidade disso, eu separei aqui dois consórcios de blockchain, e o que importa aqui não são esse número de... Mas observe que se a primeira onda da Revolução Industrial foi competição, a segunda onda é você tornar parceiro dos seus antigos concorrentes. E fica aqui um alento que, infelizmente, não existe nenhum brasileiro nessa parceria. Isso vai nos deixar para trás como nunca. E aí eu quero falar da inovação radical que está acontecendo. Antes de falar da nossa indústria, começam as empresas biológicas, e aí eles desenvolvem um tipo de cimento, um tipo de, enfim, coisas bacanas, onde vai substituir o cimento, o tijolo, utilizando um tipo de fungo, e esse fungo aguenta incêndios, que faz com que o sorvete não derreta. Ele custa 12 vezes mais barato, e ele faz com que o índice de gás carbônico emitido na Terra seja oito vezes menor do que a indústria tradicional. Quando você tem esse tipo de tecnologia, vem uma empresa chinesa e produz prédios de 52 andares em apenas 15 dias em formato de Lego. E está muito distante? Essa empresa já está negociando com uma parte da Aldebrecht para comprar uma parte dela. Só tem umas questões para resolver em Curitiba, mas já já resolve e vai comprar. E aí o que está em jogo? Nós podemos, se quiser, resolver o déficit habitacional do nosso país. Isso é a gente desejar, porque você vai construir prédios, minha casa, minha vida, muito rápido. E aí, recentemente, eu tive com um presidente de uma grande marca brasileira, que está em todos os shoppings, e ele disse assim, professor Gil, eu quero ser a Zara brasileira. Só para vocês terem uma ideia, em Saragossa. Eles têm um aeroporto próprio só para, enfim, da Zara. Eles conseguem, de quando alguém tem uma ideia, em 15 dias está pronto, nas lojas, uma roupa. Só que como eles estão fazendo isso, e estão deixando o mundo boquiaberto, eles se uniram a uma empresa chamada Li Infung, e essa empresa chamada Li Infung embarca. Muita matéria-prima em navios, pouquíssima mão de obra. A maioria deles são profissionais de inteligência artificial, computação cognitiva, automação. E na viagem entre os portos chineses e os portos europeus da América do Norte e da América do Sul, produzem 10 coleções de fast fashion da Zara. Aí o MC foi provocada. Para quem vocês estão pagando o impostos? Qual foi a resposta dos chineses, que vem o capitalismo de um jeito diferente? Para ninguém, é como jogos em alto mar. Se não pagam eles, por que nós pagaremos? E aí a Zara, para não pegar mal, às vezes tem uma etiqueta de Botsuana, de um país ou outro que é difícil ver indústria. Já fui para Botsuana, tem leões maravilhosos, girafas belíssimas, mas fábricas eu vi poucas. Mas aí, a Caterpilla fez o quê? Ela é uma das grandes vencedoras dessa nova, da era da construção civil anterior. E ela se une a uma universidade britânica e desenvolve, a inovação nasce como? Quando você fala assim, quero resolver um problema. E a gente se equivoca quando a gente fala, vamos inovar? Isso não existe, pessoal. Existe, vamos resolver um problema. E eles falaram, qual é o grande problema que tem hoje nas cidades? Além de engarrafamentos, enfim, violência, tem muitos problemas. Mas um deles, é só olhar aqui na marginal, garrafa PET nos rios. E aí eles falaram assim, vamos desenvolver uma larva que já tinha na natureza, mas eles adrenalizaram ela através de mudança de DNA e ela consome as garrafas PET, o polietileno, em apenas 30 minutos, o que demoraria na natureza 30 anos. Só que aí, uma inovação traz a outra. Resolvemos um problema, trouxemos uma solução. Uma marca britânica está fazendo camisas elegantérrimas para homens e mulheres, similar com a seda, similar com a... com a... enfim, com o algodão puro, aonde custa apenas o custo final, 50 centavos de dólar. E aí vendendo bem barato, e aí vai ter que mexer com a estrutura da Zara, com a marca brasileira, e uma inovação levando a outra e trazendo, quando você faz as pessoas gastarem dinheiro com outras coisas, elas vão investir. E aí, queria falar do homem perfeito. Só para vocês terem uma ideia, do homem no sentido de ser humano. Para você sequenciar o DNA perfeito de um ser humano em 2005, custava a bagatela de 3 bilhões de dólares por pessoa. E aí começaram a estudar muito isso, e aí de repente vieram pesquisadores que se juntaram com robótica, quem são os grupos mais organizados de terráqueos. São os elefantes, em primeiro lugar, como organização social. Depois, as formigas. Nesse caso, vocês vão entender que não dá para usar elefantes. E os seres humanos, eu nem vou comentar, porque nós estamos, como organização social, nós somos mais organizados que as hienas, tecnicamente. E aí, o que aconteceu? Eles conseguiram fazer nano-formigas. Primeiro fizeram formigas desse tamanho, entenderam como elas trabalhavam. E hoje já tem milhares de pessoas que estão, na verdade, 3 mil pessoas que utilizam nano-formigas dentro do corpo. Se você tiver uma contusão, se você tiver uma gripe, se você tiver um início de câncer, quem vai te arrumar são essas nano-formigas. E aí, eu trouxe aqui para a gente só discutir, porque senão parece que não basta mostrar o vídeo. Tem várias empresas, eu trouxe só uma. O Google estava aqui de manhã, não é isso? Não sei se ele falou, ele falou disso daqui. Qual que é a missão do Google? Catalogar qualquer tipo de informação da humanidade, certo? Essa empresa, se vocês forem investir em ações, invistam nessa, na minha opinião. Ela fala assim, você vai lá na farmácia, em vários países do mundo, compra e manda a sua saliva. E em poucos dias, eles mandam de volta o seu DNA inteiro. A leitura do DNA. E fala assim, a sua ancestralidade, um pouquinho mais de dólar, fala assim, se você não mudar seu jeito de viver, você pode morrer de estresse, de ataque do coração. Enfim, ele fala tudo para isso. E aí, o que está acontecendo? Quando você aplica isso em bebezinhos que são recém-nascidos, você vai poder, talvez, esticar a vida deles em 150 anos. Ou mais. E aí, o que aconteceu? Já está também na pauta da organização. Ano que vem vai ter a cerveja, o Web Anual, que aí uma cervejaria, concorrente da Embev, britânica, falou, me mande o resultado do seu DNA e eu vou produzir uma cerveja diferente para cada pessoa no mundo. E aí, meus amigos, a gente está vivendo. E o tempo passou rápido, já 20 minutos, vivemos essa utopia e distopia. Mas quando você quer saber de futuro, puxa o estilingue do passado, meus amigos. Se fala de transumanismo, que é o homem conectado com as máquinas desde 1940. E aí eu fui procurar um estudo que falava sobre, desde quando, em 1832, teve o primeiro conceito de homem-máquina. As pessoas se conectando. O mais conhecido são os conectores de voz, o Siri, o da Amazon. Mas só para vocês terem uma ideia agora, Singapur está utilizando uma tiara, que eu tenho lá no meu laboratório, que ele lê a sua mente, ele convida várias famílias, aqui é uma família famosa de blogueiros britânicos, e fala, deixa eu ler a sua mente. E eu vou montar para você o seu melhor pacote. Isso está acontecendo. A Netflix está usando isso. Mas o que é legal, eu até coloquei Purple Wray, que eu acho isso daqui tão... É lisérgico que eu falei, essa é a melhor música. Esse ser humano, que agora é quase um ciborgue, ele tinha uma doença no cérebro que ele enxergava em preto e branco. E aí ele colocou uma intersecção dentro do cérebro, aonde agora ele tem tipo um raio-x do super-homem. E aí a gente está vivendo o que vai acontecer, que a tecnologia vai estar dentro de vocês. Já já eu falo de transporte. E por último, só para a gente inovar aqui um pouquinho, isso daqui é baseado em mangá, ele tem inteligência artificial, ele fala para você que vai chover, ele fala que você tem que pagar o seu boleto, boleto, enfim. Ele é o seu assistente de inteligência artificial. E você escolhe o que você quer. Pode ser uma menina de azul, pode ser uma baleia cor-de-rosa, um unicórnio verde, não importa. Só que 40%... E ele conversa com você via WhatsApp. E 40% dos homens japoneses que escolheram um mangá de mulheres azuis se apaixonaram por elas. Eu acho isso muito triste, mas... E aí vem a nossa indústria, né? Está distante? Aqui é uma empresa de trens, de transporte de trens, lá da Suécia. E essa empresa fez o quê? Ela pediu para 3 mil... 3 mil executivos a colocarem um nano-chip na pele. E falaram, se você colocar, eu vou te dar um desconto e a gente queria testar isso. O que foi mais surpreendente? Talvez a maioria fez cara de espanto e falasse assim, não quero isso para mim. Mas eles estão adorando porque agora eles não esquecem mais a carteira e eles ganharam a coisa mais valiosa do ser humano no século XXI, que se chama o tempo. E aí a nossa indústria, meus amigos, vai mudar de uma forma como nunca radicalmente. Aqui já são os trabalhos que a Audi está fazendo de inteligência artificial. Eu tive o prazer de ver em palo alto o que está sendo pesquisado. só para a gente entender um pouquinho. E não é um julgamento, é só... A gente analisa dados, né? Por exemplo, das sete grandes montadoras, a Fiat foi a única que não deu o passo à frente sobre isso. E a tendência é que ela tenha grandes problemas. Mas, além da Audi, quero pegar uma aqui que mudou bastante. A BMW falou assim, já que o carro, e a gente tem que falar as verdades, aqui é só os fatos, ele tem virado o grande inimigo das cidades. Se você for olhar as leis, né? Berlim, Londres, Nova York, já estão fazendo leis para tirar o carro dos seus centros ou deixar carros só de algoritmos. Ele falou, já que o carro é um grande problema, o que nós vamos fazer? No aniversário de 100 anos, eles fizeram o seguinte, em vez da festa falar, vamos comemorar os 100 anos, a festa era os próximos 100 anos. E nesse dia, o que eles fizeram? Mudaram o seu conceito de indústria, saíram da indústria automobilística e se tornaram conexão urbana e intergaláctica. E se você, não importa como você irá, se você for para Marte, você irá num veículo da BMW. E aí, se o Uber é um problema hoje, eles levaram o serviço para a nuvem, e aí você paga um valor, aonde esse valor, você vai escolher o seu carro para vir hoje para esse evento aqui na Rua da Paz, você, para viajar do final de semana, você vai escolher um outro carro e está sendo um sucesso. Só para vocês terem uma ideia, há menos de um mês, a Porsche lançou o mesmo produto, aonde você paga em média 2 mil dólares por mês e tem acesso a 22 modelos que você vai escolher e tem uma cota por mês para você escolher. Aí a Mercedes, lembra da invenção simultânea? 430 pessoas têm a mesma ideia? Eles prototiparam um carro que capta hidrogênio e produz água atrás. Lembra do propósito de valor? 80% das cidades no mundo estão com problema de falta d'água. Só que eles só prototiparam. E aí, não é mais o maior comendo menor, é o mais lento ficando para trás. A Honda, como teste, já está vendendo água em três países da Ásia feitas pelos seus carros elétricos. E aí, o que era um problema virou... O que eu quero dizer com isso, meus amigos? Se a gente continuar na eficiência operacional de Adam Smith, das riquezas das nações de 1776, se a gente continuar na análise SWOT, na single force de Michael Port, só na análise SWOT, não ia dizer para Nestlé, que é a líder em água potável do mundo, que o seu próximo concorrente seriam os automóveis. É uma indústria automobilística. E aí, meus amigos, todo mundo fazendo aqui, carros fazendo test drive através de realidade virtual em Marte, ali uma grande marca fazendo parceria com o Uber, ali os caminhões, enfim, com algoritmos, aqui também o mesmo processo de carros compartilhados, Lego se unindo com a BMW para fazer uma moto totalmente diferenciada, aqui são duas lojas que já estão abertas na China, na China, uma na China e outra em Singapura, que ela é uma vendor machine de carros. E aí, você vai lá e escolhe o carro, como se escolhe uma Coca-Cola e vende, já está funcionando, pessoal. E aqui é um processo de design think da Porsche e o que eles vão trabalhar agora em blockchain. E aí, o que eu queria dizer para vocês, amigos? Não sei aonde vocês estão na indústria, mas quem quiser eu deixo isso com vocês, isso aqui é um estudo que eu trouxe de fora, aqui é o novo ecossistema de carros, de drivers, de carros sem motorista. E aí, por que está a interrogação aqui? porque não sabe exatamente como eles vão se posicionar, se é aqui ou se é ali. E quais os pontos que eu quero colocar? Os carros autônomos é uma decisão que as cidades vão tomar de qualquer forma, por uma questão econômica. Por quê? Porque 99% menos acidente, de 95% a 99%. Redução de gás carbônico de entre 87% e 94%. Um índice que nós pegamos de Los Angeles, 50% das áreas das cidades hoje em Los Angeles são destinadas a estacionamento. E aí, quando você cresce para quase 10 bilhões nos próximos anos, você precisa de área para trazer as pessoas para morarem. 40% da gasolina usada hoje é para procurar vaga em Londres. E o mercado de carros autônomos é de 7 trilhões em 2030. Então, a força da economia... Só que aí, quando a gente fala tudo isso de carro autônomo, o que vem? Vem um príncipe de Dubai, lembra que eu falei do robô dele? E ele já acabou de lançar a sua rede de táxis autônomos. Isso aqui já está funcionando. Ele anunciou e aqui ele está inaugurando. Fico imaginando isso em São Paulo, Rio de Janeiro, até em outras cidades em Londres vão ter taxistas com bazuca. Vai ser uma loucura. Quem tem aqui filhos com menos de 5 anos de idade, por gentileza? Então, papais e mamães se preparem. Serão tempos fantásticos, porque aqui está o primeiro aeroporto intergaláctico desde a época dos Incas e dos Maias. E daqui serão produzidos bilhões de empregos, milhões de empregos. Está muito distante? Olhem o posicionamento da Braskem, que lançou uma campanha inteirinha, que eles já estão trabalhando num projeto chamado Made in Space, que é um pool de empresas, e daqui vai se fazer indústria e manufatura lá fora. E aí você vai ter que fazer, talvez, administração de frota intergaláctica. Serão coisas fantásticas que vão acontecer nesse novo mundo. Está muito distante? A NASA já tem escola para que você aprenda a trabalhar em volta do planeta Terra. E aí, para eu finalizar aqui meus últimos minutos, o que eu diria para vocês, meus amigos? Não importa se você é um administrador de frota, em qual área do segmento que você está, que você produz uma plataforma. os exemplos que eu dei para vocês, todas eram de produções de plataformas. O que está acontecendo quando todo mundo está procurando as fintechs, as agrotechs, as digital techs, quando entra uma tech, que é chamada de efeito Uber, na economia, faz com que quem está dentro do mercado, estabelecido, tenha os seus capiais econômicos de quase 50% reduzidos. Se você era dono de uma licença de táxi em Nova Iorque, seu preço caiu quase 50%. Isso vai acontecer com as fintechs nos bancos, vai acontecer na educação com as edtechs e tem muita coisa acontecendo legal, mas o que eu acho também sobre gestão, que muito se falou aqui que eu assisti depois da hora do almoço. Aqui está o guardanapo que abriu Uber, meus amigos. Que guardanapo fantástico é esse que custou caro aqui. O guardanapo, não. Os dois dias que aquelas pessoas pararam e ficaram entendendo como fazer uma nova economia. E aí, dentro desse novo processo, a pergunta é assim, eu acho que isso é uma pergunta muito profunda para nós. Os líderes inovadores digitais são 26% mais lucrativos que seus pares de setor. Virou vantagem competitivo. Onde está a indigitação e a inovação de vocês? Vamos só pegar aqui alguns exemplos. A Boeing acredita que o futuro da sua indústria reside na companhia aérea inovadora. Já vou mostrar quem ela é. E a Blockbuster, o que ela acreditava? Que a sua cadeia de lojas era o seu maior valor. Aonde está uma empresa, aonde está outra. E aí, perguntado para executivos como nós, online, offline, visitam, quem tinha nível avançado de inovação? China e México, 40% dos executivos pesquisados. Global, 33%. Brasil, 9%. Sabe o que significa isso? Nós estamos vindo o tsunami e a gente está discutindo se vai usar maior biquíni ou sunga branca, meus amigos. E aí, depois do tsunami, infelizmente, está todo mundo nu e mortinho. E aí, o que a indústria acredita? Que se você não entregar valor para os seus clientes, eles vão embora. Eles vão viajar de outra maneira. se você não tem dinheiro para ir na classe executiva, só consegue ir na classe vietnã, você pelo menos vai ter que ter conforto porque se uma pessoa acima de 1,70m, ainda bem que eu tenho 1,69m, eu imagino que deve ser muito desconfortável viajar 10 horas lá atrás. E além disso que eles falaram, a economia do petróleo vai acabar. E aí, esse é um avião que está prototipando, já está quase pronto e ele vai utilizar energia solar. Só para vocês terem uma ideia, a Audi se uniu agora à maior empresa de produção de energia solar. E por que transformar, pessoal? Esse é o dado. Se você não transformar em dois anos, o que demorava antes 100 anos, a sua empresa quebra, sai de 5 bilhões para nada. E aí, só para a gente colocar alguns pontos, não estou fazendo nenhuma apologia à droga aqui, tá pessoal? Não é isso. Mas a Netflix que lá atrás, tudo bem que eu coloquei Bob Marley aqui, exagerei. Coisas de juventude. Agora eu tenho 43 anos. Nos anos 2000, ela se ofereceu pela Blockbuster para ser comprada por 50 milhões. A Blockbuster, a inovação é assim, primeiro você ri dela, depois você tenta proibí-la, depois você tenta comprá-la e por último você chora por não ter participado daquela evolução. Hoje ela vale 80 bilhões, eu chequei na segunda-feira, antes de ontem. E agora para lançar uma série nova que eles compraram, eles lançaram uma Cannabis com a marca Netflix. Vendeu tanto e tão rápido nos estados autorizados que eles já anunciaram que pretende ficar nesse mercado. E aí, o que eles estão fazendo é um conglomerado de entretenimento. Aí eu coloquei, não tenho nada a ver com o industry não, não vão achar, não façam um juízo ruim de mim, mas assim, Cannabis dizem que leva a querer comer doce, né? Aí eu trouxe a Nutella. A Nutella mudou o quê? Ela mudou um algoritmo da sua máquina e quando você une as cores, que são as cores primárias, o que acontece? Você produz qualquer tipo de embalagem. E aí nesse algoritmo, 7 milhões de embalagens diferentes. Sabe o que aconteceu? Quem está assistindo muito Netflix, em vez de comprar um potinho de Nutella, está comprando 5 porque começa a colecionar, começa a olhar e falar que bonito, vou levar, enfim. E aí isso está acontecendo no mundo inteiro. E por último, só para a gente falar de inovação e sair da nossa indústria, quem é a grande campeã da primeira revolução do ouro, da corrida do ouro? A Levis, certo? O que a Levis fez? Ela se uniu e criou uma calça que ela é uma roupa íntima, analítica e com touchscreen. Já vai começar a ser vendida nos próximos meses, seja lá o que isso significa. Mas tem um super propósito e um valor. O touchscreen é assim, se você está no metrô, no ônibus, especialmente aqui na cidade de São Paulo que as pessoas agora têm, e a justiça acha que é normal, que não é violência, ejacular nas pessoas no ônibus, se caso isso aconteça, alguém tocar em você sem permissão, já é avisado para a polícia. Era para acabar o tempo? Assim, desculpa. Não podia falar de... Voltou. E não falo mais de drogas, desculpa. E aí o que aconteceu? Deixa eu me concentrar de novo. E aí a roupa íntima, analítica é assim, você veste uma calça e você é uma mulher e você quer ter um bebezinho que está com dificuldade. E aí essa calça é associada a uma plataforma, quando você ovular, ela manda uma mensagem para você e para o seu marido ou namorado, enfim, você escolhe. Eu nunca recebi a mensagem, mas imagino que a mensagem é a hora, é agora, vai lá, meninão, larga tudo. E aí só para eu matar meu tempo aqui, bem-vindo, que foi muito bem falado pelo Murr sobre os robôs. Eu ontem fiz uma palestra fantástica com esse robô, eu acho que é muito pelo contrário que os robôs não vão roubar os nossos empregos, porque esses robôs são robôs sociais. O que é robô social? Ele precisa da interação de um ser humano. Esse robô aqui, ele traz desemprego tecnológico? Claro que ele traz, mas quando você tem esse robô aqui que tem inteligência artificial, que lá nos Estados Unidos custa entre 70 e 90 dólares, e ele amplia o vocabulário de uma criança em até cinco vezes, se bem utilizada, usando a inteligência artificial, se o professor não souber usar, ele vai ter um desemprego tecnológico. Mas ele teve isso se ele não soubesse usar a mudança quando mudou do mimeógrafo para o computador. Só que aí a gente tem algumas discussões que têm que ser feitas. Lá fora, de 70 a 90 dólares. Para uma família média, dá para comprar, certo? Sabe quanto aqui no Brasil? Prefiro achar que alguém errou na hora de colocar os zeros. 3 mil reais. E aí o robô que vocês vão conhecer é esse daqui. Ele vai falar carrinha da Inglaterra. Stand up. Very good. Now, where's the queen? Falavam que ela não sorria assim desde que ela via o saldo dela nessa conta que encontraram ontem, né? Mas o que eu quero dizer é que, como o Moore disse, de cada um emprego que está se fechando pela ruptura digital, quase três novos estão se abrindo, meus amigos. Qual o problema? Não está dando tempo para nós da academia no mundo inteiro, para nós, enfim, na sociedade produzir essas pessoas. E vocês, gestores, vão ter que estudar durante toda a vida, vão ter que ter aquela mandala da criatividade, vão ter que preparar as pessoas que estão com vocês. E qual o problema de tudo isso? A gente está vivendo um lugar onde estamos vivendo o ai meu Deus, isso é para ontem. Eu sei que a crise é difícil para nós, sim. E aí, quando você tem crise, ai meu Deus, isso é para ontem. Só que você vai, para viver nesse novo mundo, você vai ter que fazer a gestão do presente, a gestão da mudança e a gestão do futuro. E isso é considerado a gestão da inovação. Só que quando você não tem tempo para nada, está vivendo num mundo onde 85% dos executivos estão vivendo um mundo que a gente chama de ai meu Deus, isso é para ontem, aí você vai ter desemprego tecnológico, porque aí vão colocar a máquina no seu lugar. E se eu pudesse dar uma indicação para vocês, não trabalho com isso, tem vários profissionais que trabalham com isso, mas tem vários estudos também, estudem o conceito e pesquisem qual é o coeficiente digital e inovador de vocês e da equipe de vocês e da empresa de vocês. Acredite que quem não calcular isso vai ter muita dificuldade. E para eu finalizar aqui, queria só fazer uma discussão que é importante para nós como Brasil e fiquei muito feliz de ver o tamanho desse evento, a forma, o carinho que foi criado, mas quando a gente coloca inovação numa economia, um professor de economia da Universidade da Califórnia ele provou que o efeito multiplicador na economia é quase de seis vezes de aumento de salário, de índice de DH e aí eu acho que a discussão que nós temos que ter no Brasil hoje e aí eu vou botar uma musiquinha só para a gente entender o que está acontecendo, é... Parem! Espera aí, onde é que vocês pensam que vão? Ah? Ah! Esses daqui são os índices nossos sobre empreendedorismo, transparência, corrupção, inovação. Nós estamos só ganhando de Venezuela, enfim, de países que estão em guerra defragada. Uma economia que está entre as dez maiores não vai conseguir sobreviver na quarta revolução industrial se ela tiver que ficar vivendo desse tipo de índice. E a base disso está no combate à corrupção. E vocês são o PIB intelectual desse... desse país. Fiquei muito feliz com o meu colega que falou aqui sobre a educação. A educação é essencial para que a gente possa sair do nó que a gente está. E o desemprego tecnológico nosso é muito maior do que a gente imagina, porque, na verdade, ele vai na base da educação. E só uma reflexão, lembra que eu comecei com a MIT? E eu vou ficar aqui no Brasil, porque eu decidi que eu não posso ir embora agora enquanto a gente não tiver o que entregar para o futuro das nações. Mas aqui é o MIT, é o lugar mais rico, o quadrilátero mais rico do mundo, em todos os índices. Prêmio Nobel, há duas estações daqui, está a Universidade de Harvard. Mas aqui é só a MIT, em vermelho. E aí eu faço parte da comunidade, mas queria fazer uma reflexão, no sentido da gente repensar como nação. Isso daqui é a riqueza que o MIT criou. Se você comparar a história da USP e do MIT, as duas são muito parecidas. Empresários, intelectuais, que lá atrás queriam fazer uma escola para deixar para o futuro das suas cidades. Por que o MIT criou tanta riqueza em volta, e em volta da USP, nada contra quem mora lá, nós criamos uma das grandes favelas de São Paulo, aonde nós estamos errando como nação. Qual o nosso projeto como nação? E para eu encerrar essa discussão, vou pegar o gancho do meu amigo, fica aqui algo que está passando na ONU e que aqui no Brasil a gente, quando a gente mostra as feridas, as pessoas acreditam que, ah, você está sendo pessimista. Não, a gente tem que olhar para entender o que está acontecendo. Vejam só. o meu futuro. Quero ser veterinária. Quero estudar poesia. Se eu não for professora, eu vou ser presidente do Brasil. Eu quero ser policial. Eu quero fazer muita coisa e eu não sei por onde conversar. O pobre, o favelado, o negro, ele está no banco de reserva, cara. E só quem vai te botar no jogo é estudo e leitura. Não tem mais nada. A educação tem um valor intrínseco pela beleza de você ver alguém pensando, pela beleza de você ver alguém sabendo. Podemos dizer que todos os jovens brasileiros têm a mesma oportunidade? Claro que não. Botar um S na juventude, né? Então a gente vai falar sempre juventudes brasileiras. 38% dos jovens não estão no ensino médio e não estão no trabalho. A pergunta é onde eles estão? Ah, é da educação. Eu não sei nem se eu vou estar vivo amanhã. Eu pensava muito assim. Quem chega no final do ensino médio é mega power, é sobrevivente. Perde para o tráfico, a gente perde para a gravidez. A gente não consegue manter o dinheiro na escola. A cada momento que a escola abre mão de se dedicar a aprendizagem de estudantes, ela está aumentando o custo da sociedade. A mesma escola mais chata salva milhares de vidas no nosso país. As sociedades que melhoraram seus índices econômicos, sociais, culturais, eles investiram pesado em educação. A educação, ela não muda o mundo. A educação muda as pessoas e as pessoas mudam o mundo. A educação... Mas, enfim, ele vai falar desse processo de educação e esse projeto que chama Nunca Me Sonharam, ele é um processo muito bacana. Mas, para eu finalizar, eu peguei aqui as dez habilidades que o Fórum Econômico Mundial recomenda para a gente navegar nessa era. Eu só vou ficar com quatro muito rapidamente. A primeira é a criatividade, que sai de décimo para terceiro. E a criatividade é a semente da inovação. A primeira é a solução de problemas que não muda de hoje para 2020. E as únicas duas que eu discordo, que eu não acho que é para 2020, que eu acho que é para hoje para o nosso país, que são empatia e flexibilidade cognitiva. A empatia, para a gente perceber, meus amigos, que tem 38% de jovens hoje que a gente não sabe onde eles estão, mas não estão trabalhando, não estão estudando. E talvez pode fazer com que a gente tenha que mudar completamente. E a flexibilidade cognitiva é, se você é um especialista de inteligência artificial, por exemplo, e nos últimos 30 anos você esteve no auge da educação, da inteligência artificial, o que aconteceu nos últimos dois anos mudou completamente tudo. Isso é na inteligência artificial, isso é na medicina, porque o que está mudando no mundo da gestão, por exemplo, é muito grande. Mas o Brasil, eu estou muito esperançoso. Depois dessa tempestade, virá um Brasil fantástico. Eu queria dizer para vocês sobre algumas coisas que estão acontecendo rapidamente. Primeiro, uma pessoa fantástica, Sebastião Salgado, que na minha época de faculdade tive o prazer de conhecê-lo rapidamente. Certamente não lembra de mim, mas ali ajudei a fazer uma exposição. Sou brilhante, que queria mostrar para o mundo dos lugares que as pessoas não conseguiam ir. E ele teve uma depressão muito grande. E aí ele falou, onde eu posso me curar? E aí ele fez o quê? Ele resolveu voltar para a sua pequena cidade no interior de Minas Gerais. E nessa pequena cidade, ele resolveu... Lá era uma área rural, só que tinha virado um deserto. Ele comprou um milhão de mudas, chamou voluntários e plantaram. No primeiro ano, nada nasceu. No segundo ano, repetiram novamente, quase nada nasceu. No terceiro ano, plantaram mais dois milhões de mudas, a floresta explodiu, as onças voltaram, as fontes de água voltaram. E Sebastião Salgado, que um dia foi um... que é um grande fotógrafo, será sempre, agora também tem um novo talento e uma nova profissão. quando a gente fala de cocriação, a gente pode falar do Rio de Janeiro ruim, porque tem muita coisa a falar. Mas tem também pessoas se unindo no Morro da Mineira para fazer o primeiro piso aonde esse piso, enquanto as pessoas caminham, enquanto as pessoas brincam, enquanto as pessoas vão trabalhar, enquanto as pessoas vão pegar seus ônibus, elas estão produzindo energia para a sua comunidade. e aí isso está acontecendo aqui no Brasil desde 2014, só que a gente deu a notícia que foi primeiro em Berlim. E não foi, foi aqui no Brasil. É que a gente não está aplaudindo aqueles, não está dando tempo de contar as coisas boas que estão acontecendo no Brasil. Porque chega a noite e é tanta notícia maluca que não dá tempo de contar. Quando a gente achar que a educação é uma gotinha, mas é uma gota que ela vai criar um processo fantástico. O professor de Ubatuba, ele estava perdendo seus alunos. E o que ele fez? Ele fez o que? Ele falou, puxa, eu preciso repensar como dar aula. Ele criou uma vaquinha, comprou uma série de projetos ali na, de coisas para montar um nanossatélite e a aula dele voltou a lotar porque os alunos estavam criando nanossatélites. E aí ele era tão genial que sem falar inglês, ele entrou no Google Tradutor e fez uma carta para a NASA. NASA, eu tenho um nanossatélite feito pelos meus alunos. Manda em volta do planeta Terra. A NASA falou, eu mando. Mas antes, entra num prêmio sobre educação para jovens e adolescentes sobre ciências exatas. Ele entrou. Ano passado, ele e seus alunos foram para Tóquio receber um maior prêmio de educação para estudantes, jovens e adolescentes sobre ciências exatas. E em janeiro, o projeto dele foi enviado e a NASA mandou a seguinte carta. Parabéns, educador. Parabéns aos seus alunos. Não é o primeiro nanossatélite de uma escola pública do Brasil. É de uma escola do mundo. E aí, só que isso daqui foi pouco falado, saiu apenas numa única televisão, porque é tanta notícia maluca que não dá tempo da gente se rever. E aí, quando você estiver um pouco chateado sobre esse novo mundo, queria dizer para vocês que tem muita coisa acontecendo e aí o curso mais procurado na Universidade de Engenharia hoje de Stanford nos últimos 10 anos como matéria letiva e nos últimos 3 anos para os executivos, ele fala design your life, porque a mudança é tão grande que a gente precisa mudar o nosso jeito de enxergar o mundo, entender que a ansiedade não leva a nada, que no final, se a gente ficar querendo aprender tudo, a gente vai ficar ansioso, mas o que mudou mais difícil para o ser humano é até aqui nos ensinaram a competir e agora a gente vai ter que ensinar a ter criatividade aqui e trabalhar junto. Antes, a gente não podia ter criatividade porque a gente era da linha de produção, se você chegasse atrasado atrapalhava todo mundo porque eu tinha que apertar o parafuso, você tinha que colocar o braço, você tinha que passar o elástico e agora a gente vai ter que cada um fazer o seu horário e pensar de uma forma criativa. E por último e não menos importante, talvez relembrando Alvin Toffoli que disse que o analfabeto desse século, ele disse isso em 1972, seria aquele que não soubesse aprender, desaprender e reaprender, mas ele acreditava que isso era durante a vida. Mas eu parafraseio ele e uso o exemplo da menina sem medo, que ele foi colocado em frente ao touro de Wall Street, não para desafiar o touro, mas para dizer que cabia a todos ali, a menina sem medo e o touro de Wall Street. E o que aconteceu? O artista que fez o touro de Wall Street está processando a cidade de Nova York e a escultora que fez A Menina Sem Medo, porque ele não entendeu que no século XXI cabe todo mundo, a menina sem medo, o touro, o verde, o amarelo, o branco, o azul e você tem que aprender, desaprender e reaprender, não durante a vida, mas talvez todos os dias. Obrigado, foi uma honra que vocês ennovem bastante. Com Deus.